Eu vou trazer pra você uma imagem interessante, que foi a apreensão feita pela Polícia Militar da 2ª CIPM, que está fazendo esse trabalho em conjunto com a Polícia Civil. Dá uma olhada nisso, Abelio Benito. Olha isso aqui, ó. É em uma casa, bem pertinho do local onde o Mingau acabou sendo baleado. Eles aprenderam tudo isso. Primeiro, começa pelas pistolas, que são mais caras, ó. Três pistolas, um carregador alongado, mais três carregadores menores. Você já tem ali material para indolação, já tudo preparado, que seria vendido pelos criminosos ali. E esses tabletes de maconha, que foram encontradas numa parede falsa ali, nessa ação cirúrgica dos policiais aqui, da 2ª CIPM, os caras que são bravos pra caramba e que trabalham, eles conseguiram aprender. Aí você tem aqui do lado, ó, isso aqui que parece um telefone pequenininho, é uma balança de precisão menor. Ao lado, à direita, mais duas balanças de precisão maiores e tudo aquilo que eles usam para fazer a indolação para a venda de drogas aqui nessa região. Ou seja, no momento que eles cometeram essa tentativa de homicídio contra o artista, agora, toda a operação montada ali de asfixia, eles estão perdendo drogas e armas naquela região. Agora, Rony Alves, vem comigo, Isabel, eu te peço só esse tempo rapidinho, porque eles já vão começar a levar o carro do artista. Então vem comigo aqui, porque é um trabalho, como eu falei pra você, desencadeado aí pelas polícias civil e militar, o carro do artista tá ali e a gente consegue mostrar pra você? Olha só, Isabel, com mais, a informação melhor, a imagem melhor aqui, daquilo tudo que aconteceu. Eu venho pra cá, Isabel, ó, essas marquinhas aqui, vermelhas na porta, é justamente o trabalho da perícia que foi feita pelos agentes da polícia civil. Aí, logo depois do colega ter sido baleado, o tiro que entrou pela parte de trás ali da caminhonete, eu venho aqui pela parte da frente, Isabel, que ele perdeu o controle, bateu violentamente no muro, ó, olha aqui o amassado, que ficou tanto aqui no capu, quanto no para-choque. E um detalhe que ontem me chamou a atenção, e o que o repórter cinematográfico Rony Alves conseguiu ver, foi isso aqui, ó, além do tiro na parte de trás, Isabel, ele foi feito primeiro quando viram o carro, e logo depois efetuaram mais disparos que acabaram atingindo a cabeça do artista. Já, já eu vou trazer uma outra matéria atualizada de tudo o que aconteceu hoje aqui em Paraty, mas as imagens também assustam, né, saber que o colega estava aqui dentro do carro, e há menos de 24 horas ele acabou sendo baleado, e agora luta pela vida.